Matuto! Oh Matuto! O que você está terminando? Rapaz, você não está vendo nós acabando desde de manhã não, aqui. Mas Matuto não está desse jeito, Matuto. Rapaz, você já vem, está no azar aqui. Olha, eu quero o Chiquero feito hoje, Matuto. Rapaz, o Chiquero vai sair daqui para de noite, ele faz. Olha, eu quero hoje você mistar os porco hoje, os porco hoje, para aqui para dentro. Você está ouvindo, Matuto? Rapaz, você não tem jeito não. Ligeiro! A pessoa quer manicaca, sofre muito na vida. Rapaz, você é manicaca mesmo, viu? Eu vou dizer uma coisa a você. Porque mulher minha não faz essa qualidade de coisa não. Ele não é o que eu não falei para os pais pequenos. Agora você é manicaca. Eu tenho desculpa a dizer, viu? E o senhor não se meta não, viu? Pode não, o senhor não se meta. Faz muito tempo que eu conheço ele. E eu posto uma palavra por ele. Olha, quem manda aqui no rumo é eu. Não, eu sei que a senhora manda nele. Não é ninguém não, manda esse manicaca mesmo. Mas você vai para casa. Você cuide. Eu quero os porco aqui dentro. E você não tem nada. Se disser você apanha, viu? Se disser você apanha. Não vou entrar no meio dessa briga não. Se disser você apanha. Você se apanha agora. Ora mais. Eu quero esse feito hoje. Eu quero os porco hoje aqui. Rapaz, hoje não. Só vem amanhã esses porco. Hoje. Esses porco só vem amanhã. Hoje, hoje. Hoje não dá certo não. Hoje. Hoje não dá certo não. Rapaz, eu vou para ali, eu vou para casa. Eu quero ver se ele não está aqui, viu? Eu fico sabendo que hoje não vem porco para casa. Rapaz, vem. Eu vou para casa. Daqui a pouco eu vou olhar se ele não está aqui. Se fora tudo esses porcos não vem. Viu? Você vai ganhar. Hum. Mas, homem. Com caridade. Deixa essa mulher, homem. Uma mulher valente dessa. Deixa essa mulher. Você trabalhando. Essa mulher perturbando aqui. O dia todo é um negócio sério. Rapaz, o dia todinho. Mas, Luiz, não faça isso não, meu filho. Deixa essa mulher. Eu vou deixar. Fosse minha mulher, eu deixava agora de casa. Eu ia botar as malas dela para fora. Eu vou deixar. É, eu não queria não. Uma mulher dessa. Eu me livre. Você está aguentando a busca desse jeito, rapaz? É. Ave Maria. Você tem muita natureza, meu filho. Eu não queria uma mulher dessa, não. Araraca. Estou suporte, Araraca. Estou suporte, Araraca. Estou no suporte. Estou suporte. Estou no suporte. Olha. É bom mesmo. É bom e bravo. E valente. Não, aquele porco valente. Rasgou minha camisa todinha. Foi? Não é bom mesmo. É. Vamos olhar. É grande? É bom. É os grandão, não é? O que é isso? E o que é isso? É. Os porcos. Essas aqui são os porcos? É. Eu mandei você comprar dois porcos grandes. É isso aqui? É. Esses porcos grandes aí. Você me deu. Você me deu. É. Você me deu. 399. Eu ainda botei dinheiro no meu bolso. Botei um real no meu bolso. Você ainda acha pouco. Mas eu dei dinheiro para você comprar grana. Não foi esses dois porquinhos aí, não. Ah, pois eu não quero, não. Ah, pois você vai querer. Quero, não. Não quero esse porco, não. Quero, não. Quero, não. Você não presta, não. Amar tudo sem futuro. É. Você não vai me cagar, não. Porque eu medo de uma vara em cima. Eu não aguento. Você pode pegar esses bacurinhos aí e devolver. Vai pegar os porcos grandes. Vai pegar os porcos grandes. Comprei que foi bom pra você. Esse daí eu já estudei dizendo. Esse aí é bom todos. Sim, é. Vai. E você pegou esse pão. Por que que você pegou? Por que? Por que que você pegou? Por que? Você está pensando que... Você está pensando que... Você está pensando que uma espiança trambou, é? Mas... Aí você está comigo. Vai pegar o buraco da minha banda. Vem. Vem. Mato. 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 Bom dia, meus amigos. Eu queria pedir a vocês para se inscrever no meu canal, dar um joinha e queria agradecer a todos os amigos lá de Mossoró, aqueles que me ajudaram, amigo Marcelo, Marcelo Augusto, Miva, Damião, Jessé, os caminhoneiros de Turinho do Tempero, o amigo Irinaldo, o irmão dele, todos eles, Francisco lá em Serra do Mel, Michel, Messias em São Paulo, o pessoal lá, Bibi em Natal, a família dele, agradeço bastante, amigo, muito obrigado, fique com Deus cada um de vocês e peço para se inscrever no meu canal.